Mais uma vez Quer me convencer Eu e você Não tem nada a ver Nem adianta Cansei de seu jogo As mesmas brigas Os mesmos enrolos Eu não te entendo O quanto era fria E se apaixonou com seu próprio veneno Fique sabendo E agora eu tô bolado É sua vez de ter o coração doendo Não consigo nem te ouvir Você não me entra mais Só quero te ver sumir Tenta me deixar em paz Vai Que já doeu demais Demais Na minha vida eu nunca vi Alguém que mentisse mais Tu não passa de uma mina Que só fala e não faz Vai Tu só vale alguns reais Não mais Real Não é o teu amor Leal Só se for o John Gador Por que que entrou assim Na minha vida Bagunçou demais E quer sair por cima Desaparece Vê se me erra Vai ferrar com outro Nossa história já tá rolando Na boca do povo Na boca do povo Gente mais tarde Valeu De novo De novo O que já passou Vou ter que deixar pra trás Encontrar um novo amor E tentar seguir em paz Vai Que já doeu demais Demais Real Não é o teu amor Leal Só se for o John Gador Por que que entrou assim Na minha vida Bagunçou demais E quer sair por cima Desaparece Vê se me erra Vai ferrar com outro Nossa história já tá rolando Na boca do povo Na boca do povo Gente mais tarde Valeu De novo De novo Tente mais tarde Valeu